Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vou aproveitar que está uma tarde assim maravilhosa, olha pra isso O céu está nublado, o mal sol está lindo e hoje a tarde a gente resolvemos fazer o que? Aqui nesse pedacinho de chão que eu sempre mostro a vocês E tem plantação de aipim, né? De macaxeira Tem batata, tem amendoim, a gente já arrancamos E é quando eu fiz aquele vídeo do girassol Milho, o milho já quis, esse pedaço já secou, já tirou, já deu os animais, já comimos Lá na frente tem mais um pouco no primeiro lanço Então hoje a gente resolvemos cavar buraquinhos pra plantar feijão Porque a terra aqui é areada E a gente sabemos que onde tem a terra sem areia é fácil pra plantar, né? É uma terra fofa, a gente faz um buraquinho, ó, com o bico da inchada E plantamos o feijão Então eu vou ali pegar o feijão pra plantar pra vocês verem Entrei até lá na frente Falta cavar pra cá, essa frente daqui Falta cavar ainda Cavar toda daqui, dali pra lá E aí eu vou buscar o feijão pra gente plantar E depois eu mostro pra vocês, tá? Então fica aí, não sai não Que eu vou ali pegar o feijão, certo? Meu esposo tá ali cavando Ele é um mestre que gosta muito de trabalhar na roça Ele gosta de ver a lavoura produzindo Desde jovem Ele é filho de pais agricultores Ele é agricultor também E nós temos um pedacinho de chão aqui Nesse pedacinho de chão, como eu já disse em outros vídeos Gosta de produzir um pouco de tudo Tá? Produzir e criar também Um pouquinho de tudo É uma terapia pra gente que mora na área rural, né? É muito bom Não pode ficar parado Então a gente tem que aproveitar pra fazer as coisas Que tem que fazer Ok? Nossa, o céu tá maravilhoso agora a tarde Aqui tem um sócipondo muito lindo, né? Você descendo aí, você vê um sócipondo muito lindo Que eu tenho aqui no meu No meu Na minha propriedade Então eu vou ali buscar o feijão E já volto Ok? Tchau, tchau Não sai daí não Aguarda aí Então eu trouxe o feijão, né? Tá aqui o feijão Pra plantar É três caroços em cada buraquinho desse Tá? Em cada buraquinho Assim a gente põe três carocinhos E aqui meu esposo Tá cavando aqui É com a pontinha da enxada É só dar uma curta e faz um buraquinho Você não imagina como é bom você plantar Produzir uma coisa Você colher, né? Você trazer o alimento do seu próprio trabalho Você planta, você cuida, depois você colhe e depois você consome É muito bom, viu? Quem As meninas aí que tem sítio Que fazem esse mesmo trabalho que eu faço Elas devem entender muito bem o que eu tô falando Como é bom você plantar e colher aquilo que você produziu Né? Você tá ali acompanhando o crescimento É bom demais, né? Então Vamos tentar aqui Você põe três carocinhos Um buraquinho Ó Três carocinhos aqui Não é assim devagar não É rápido, né? Porque eu tô filmando Três carocinhos aqui Ó Põe três carocinhos E cobre Bota um sapatinho velho E vai lá e cobre Quando é uma terra arada de máquina Você planta com máquina Tem um maquinário próprio de plantar Você paga Tem uns rapazes que a gente paga E eles vêm Contratam ali Faz um preço e plantam Mas como não é arada de buraco Tem que plantar na mão mesmo Né? Colocando os carocinhos lá no buraco Tá bom? E aqui eu vou finalizar É um pequeno vídeo Espero que você Goste Se inscreva Se você não for inscrito ainda no canal Se inscreva Deixe um like Deixe um comentário Para que eu possa também te visitar aí Ok? Ver se inscreva no canal Ver se trabalho também Então tchau, tchau Fica com Deus Aqui está o feijão Aqui é carioquinha Tá? Lá pra frente eu vou plantar mais Lá dentro do meu quintal agroflorestal Vou aproveitar os espaços que estão vazios E vou plantar também Feijão Que abo Milho Tudo lá dentro Lá esse período aqui Está muito chuvoso Muito não Bem chuvoso Faz um hastiagem O sol aparece Que é bom E de repente Vem uma chuvinha E é muito bom Tá bom? Ficar com Deus Tchau, tchau Até o próximo vídeo Vou finalizar aqui com esse Porro de sol Muito lindo, né? Ele está alto ainda Acho que é mais ou menos Agora umas quatro horas E ele está ali Quase todos os dias Quando não é dia de chuva Ele vai estar ali sempre Tá bom? Fica com Deus Deus abençoe a sua vida De sua família E amanhã estaremos Aqui novamente Tchau Fui